Então gente, na piscina eu costumo usar o Yamasterol amarelo, porque ele tem uma composição ótima pra esse tipo de ocasião. Eu simplesmente coloco um pouco de produto na minha mão e espalho por todo o comprimento. Você pode colocar o quanto você achar necessário pro seu cabelo. Mas eu vou dar uma segunda opção pra vocês, que é com esse borrifador. Então, normalmente quando eu vou na piscina ou praia pra fazer a reaplicação, eu sempre coloco um pouquinho de água e misturo um pouco de Yamasterol. E agora está pronto! E assim fica muito mais fácil de espalhar pelo cabelo inteiro. Então gente, na praia eu prefiro usar uma outra opção, que é o olho. Aqui, menina, maravilha em forma de óleo. Daí então eu aplico da mesma forma que o bicho que o meu Yamasterol, priorizando as pontas. E dessa forma eu consigo curtir a praia e a piscina tranquilamente com o meu cabelo natural. Daí então eu vou colocar o meu mouse, que é o maior. Daí então eu vou colocar o meu ô gente. Daí então eu vou colocar o meu aqui. Daí então eu vou colocar o meu mouse. Legenda por Sônia Ruberti